O que é o campeonato? Disputámos com três equipas, houve uma depois, nesse caso o Porto, foi ficando pelo caminho e foi o Sporting que disputou connosco até à última jornada, praticamente, o campeonato. O ano passado, o Porto disputou connosco até à última, perto da última jornada, a um ponto e havia três candidatos. Este ano, mas alguém imagina que isso seja diferente? O campeonato é difícil para nós, é difícil para os outros, o que há aqui do ponto de vista? A única coisa que há, Liga dos Campeões, que até nem falamos aqui, há um ano atrás tínhamos um ponto e agora fomos zero. Mas isso é outra competição. Portanto, dados objetivos factuais são estes. Também não estou a dizer o que é que a equipa vende aqui, qual vai ser o rendimento daqui para a frente, objetivamente é este. Portanto, porque é que as coisas são mesmo assim, isto é difícil para nós, é difícil para qualquer equipa, há equipas que vão para dar pontos, nós também não vamos ganhar os jogos todos naturalmente. Então, vamos lá.